Meu irmão, e aí? E aí? Oi, então, tava falando. Aí o que aconteceu? O pai do Francisco lá bebeu, cheirou pra caralho, ficou babando lá, ficou no hospital. Aí depois que ele saiu do hospital, ele foi pra casa da mãe dele, né? Que é vó do Francisco. Lá na Zona Sul, tá ligado? Aí o que aconteceu? Aí eu tava em casa, mano, tava mó treta com a minha mãe. Aí eu pego e falo pro Francisco assim, ó, eu ligo pro Francisco e falo assim pra ele, Ô Francisco, aí converso com o Francisco, falei, mano, puta, tá mó treta aqui em casa. Aí ele chegou e falou, você é? Você quer ficar lá em casa? Na casa do meu pai? Falei, mas e seu pai? Ele falou assim, não, meu pai não tá lá não. Aí eu falei, ah tá, ele falou, meu pai, aí eu falei, seu pai não melhorou ainda, falou, e aí, quando é que ele vai voltar? Ele falou assim, não, meu pai vai demorar. Aí, aí que aconteceu? Aí eu fiquei lá na casa do Francisco, tá ligado? Caralho, que deu uma hora. Então, eu fiquei lá no rapaz também do Francisco. Aí o Renato, que você trampou, que fez as fotos no hospital, você tá ligado? Tô ligado. Você trampou. Ele falou assim, ele falou, ele, putz, mano, ele tava bravo pra caralho lá uma vez, contando que você mandou uma página de e-mail, mandou um e-mail de não sei quantas páginas lá, reclamando. Qual foi esse barato aí? Mano, pra você ver como ele é charota, é que eu nem queria te falar nada, mano. Mano, é que, meu, ele e a mulher dele não me pagaram, velho. Ah, não te pagaram. A mulher Neuza, né? É. É a mãe do Francis. Então, era a mãe do Francis? É a mãe do Francis, né? Não, então, aquela mulher lá de cabelo encaracolado lá é a mãe do Francis. Ah, tá. É, aí o cunhado, o Renato é cunhado do Francis. Ah, tá. Meu, é que o Francis é mó gente fina, né, mano? Não, o Francis é gente fina. Ele é gente fina pra caralho. Aí eu nem discuti nada, mas eu nem sei como que tá. Não, o Francis é gente fina. Ele nem, tipo assim, que você tava bravo, que você tava bravo assim, não, ele contou que o Renato ficou, tipo, queria, tipo, que ele ficou bravo com você, que, tipo, meu, Você falou, o Vela mandou uma página de, mandou três páginas lá. Pra, pra empresa lá que me trampava, um pouco de cario, mano. Aí eu falei, cara, mas que que, eu não perguntei o que que foi, né, velho? Aí eu, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu não perguntei, eu não perguntei o que que foi, o que que foi que aconteceu, tá ligado? Por que que você aconteceu assim, louco, velho? Aí eu falei, puta, mano, aí, tipo, eu até, porque eu até guardei isso na cabeça. Aí eu falei, pô, o Vela mandou, mano, três páginas aí. Mano, eu mandei três páginas falando que eu, meu, que eu tinha dois filhos, que eu era casado, que eu tava começando minha vida profissional. Meu, fiz um trampo pros caras, aí os caras não me pagaram, não sei o que, tal. E eu sei que os caras trabalham pra vocês, e, porra, meu, puta, fui poupar o que nem um louco, velho. Porra, foi, eu tô ligado. Mas acabou que não deu nada, mano, não aconteceu nada. Não, né, mas pagou? Nada. Pagou nada, mano. Porra, ele nem pagou? Continuou trampando lá, meu, pra empresa, o cara, meu, meu, é como se não tivesse acontecido nada, mano. Nossa, eu não tinha nota fiscal, não tinha nada. Nada, mano, só eu, aí eu falei com o cara, o cara falou, falei com o advogado, ele falou, mano, isso aí é mó dor de cabeça, velho. Você não é amigo do cara, mano, lá do, do Fante. Eu falei, é, ele falou, mano, relata, foda-se, velho. Ah, você... Aí eu falei, ah, pode ser, mano. Você tipo fez um freelance? É, tipo um freelance. Ah, tô ligado. Entendeu? Tô ligado. Os caras são foda, né, negão? Você tá ligado, mano. Tô ligado, mano, tô ligado. É, daí eu fiquei meio mal, falei, puta, que bosta, mano. É, né? Não, tô ligado, mano. É foda. Mas, então, aí, é isso aí, mano. Aí, o bagulho tá acontecendo aí. Caralho, que da hora, mano. É foda, velho. É foda, mano. Você casou com o irmão do Romano? Mano, eu casei e, graças a Deus, também já separei por mais de 10 anos. Nossa, porque era tempo? Mano do céu, a mina também é foda, viu, negão? É? Aff, Maria, tô fora, mano. Mas as crianças tá com quem? Hã? Tão com quem as crianças? Tá com ela, mano. Tá com ela em São Paulo? Em São Paulo, eu acho. Tá grande já, né? Tem quantos anos? Meu, 12 anos. 12? É gêmeo? Não, meu, tem ela e o meu filho, Luca. Hã? Você já tinha? Hã? Você já tinha o Lucas? Não, meu, eu tenho os dois, mano. Não, tudo dela? Tudo dela. Ah, pode crer. Aí ficou... Ah, entendi. Aí ficou com ela aqui? Ficou com ela, mano. Aí eu tenho que pagar pensão, mano. Já fui... Já fiquei fugindo da polícia aí, meu, quatro meses, porque eu não tinha dinheiro pra pagar pensão. Sério, mano? Mano, é um bagulho louco, negão. Louco mesmo, velho. Puta... E ela... E ela aciona mesmo. Ela põe no pau, mano. É, mano. Põe no pau, mano. Ô, polícia atrás de mim, negão. Sério? Sem som? Mano, procurado. Viatura e o caralho. Fique esperto, hein, mano. É, eu tô ligado, mano. Porque isso aí os caras grampeiam mesmo, né? Não, grampeiam, velho. Fique esperto, mano. É foda, mano. Você tem o quê? Quanto tempo sem pagar? Oi? É, um mês já sem pagar, dois meses. Não, é três meses. Já aciona, né? Já aciona, mas eu fiquei quase dois anos, mano. Sem pagar? Sem pagar. E os caras te atraem de você? Atraem de mim, mano. Puta. E como é que você fazia pra ver as crianças? Eu nem via direito, mano. Nossa, mano. Eu conversava pelo telefone e falava, ó, filhão, mano. Sua mãe tá dando mó de estresse, o caralho. Vai me foder, então não vai dar nem pra gente te ver, mano. Quase dois anos. Mas, meu... Quase dois anos, assim. É, ô, manigão, mas aí é foda, né, mano. Dois anos estressado, mano. Qualquer luzinha que você tá fiscando na rua, você acha que é nego atrás de você, mano. Puta, aí é foda. Não, os caras prendem mesmo, mano. Aprende, mano. É o único barulho que dá... O único barato que dá cadeia, assim, de imediato, assim, é pensão, velho. É, isso mesmo, mano. É pensão e... E depositar e fiel, velho. É, é. As duas coisas que prendem, assim, tipo, 24 horas o cara tá preso, velho. Mano, mas o bagulho da pensão é o que você falou. O bagulho é foda, velho. Só. Pode crer. Mas eu não era filha da puta, mano. É porque eu não tinha mesmo, entendeu? Ah, não, é. Eu tô ligado, mano. Porra. Tô ligado, vixi. Eu paguei pensão certinho, mano. Dez anos, velho. Pagou certinho, dez anos? Ah, você ficou casado por cinco anos. Dez anos. Alô. Oi? Você ficou casado quanto tempo? Fiquei casado cinco anos. Cinco anos. Mas depois... Depois que o Romano morreu? Depois. Pode crer. Depois, mano. Bem depois. Pode crer, mano. Ô, o Romano tinha outro irmão, não tinha? O André. Eu não conheci, não, mano. Jogava basquete também? Jogava, mano. Jogou no Pinheiros, no Atene, mesmo. Eu não, 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 não. Mas jogava igual o Romano? Jogava, mano. Jogava bem, né? É, o Romano jogava bem pra caralho, né, mano? Jogava, mano. Filha da puta, jogava, mano. Jogava, mano. Caralho, como é que ele pulava daquele jeito, mano? Mano, ele era quase do meu tamanho. Ele pulava pra caralho, né? Pulava demais, mano. Puta, cravava com as duas, negão. Embaixo do rato. Como é que ele fazia aquilo? O cara era sobrenatural, velho. Nossa, mano. Pulava demais, mano. Foda, velho. Uma vez, um cara chegou pra mim e falou assim... Tava mó galera lá. Não lembro. Não era... Chegou pra mim, eu lembro. Agora eu não lembro quem era. Eu acho que foi o Marcão. Chegou e falou assim... Também não tenho certeza que foi o Marcão. Chegou e falou assim, ó. Eu quero o Romano... Como é que é? Falou bem assim. O pai do Romano quer ele perfeito. Acho que o pai dele pegava... Era rigoroso, né? É. O pai dele pegava no pé dele, né? É, mano... É que o cara já tem... Já tem genética, né, mano? O bagulho é foda. Sim, o cara tinha genética. Não, ele tinha, bom. Porra, mano. O cara pula... Porra, meu. Eu nunca vi um maluco pular igual a ele. Quanto que ele tinha de altura? Ah, ele tinha 1,90. 1,90 e pouquinho, velho. 1,90 e pouco? É, não era animal, velho. Eu não lembro, mano, dele. É, mas ele não era alto assim, pra pular tanto, tá ligado? Mas que ele pulava bem, né, mano? Pulava pra caralho e era forte. Hã? E ele era forte, né? Não, é. É, era forte, mano. Ele era forte, né? Meu, com a idade que a gente tinha na época, ele já era forte pra caralho, mano. Pode crer. Ele era forte pra caralho. Aí, diz que ele, os caras falaram que ele comia macarrão de manhã, né? Mano, ele era louco, cara, velho. O moleque era louco, cara. Não, o cara tinha falado que ele saiu, como é que é o cara que ele comia? Os caras chegam e falam assim, que foi numa briga que ele... Que foi depois de uma briga que ele arrumou numa casa noturna, junto com o Fusco. Não, isso aí foi lá no Pinheiros, numa formatura, mano. O Fusco, acho que deram um pau em 40 caras, velho. Bateram em 40 caras? É, só os dois, mano. É, o cara apontou, mano. Diz que tinha até um policial civil envolvido, né, velho. É, porque acho que, velho, passaram a mão na bunda da mulher do cara, velho. Poxa, mano, aí é foda. Aí é foda, né, mano? Aí é foda. Aí falou que eles... Não, derrumou uma briga, bateu pra caralho nos caras. Apanhou, bateu, apanhou e... É, mano. Foi, ó... Antes de morrer, ele tava com o olho roxo, mano. Porque nessa briga ele caiu no chão e os caras meteu a bica na cabeça dele. É mesmo? É, mano. O cara quebrou a garrafa no braço do Fusco e o Fusco tomou 50 pontos. Caralho, caralho. Tinha 40 malucos no bagulho? Não, uns 40 manos, velho. Puta, mano. Pra pegar os dois? Não, pra pegar os dois e eles, meu, arrepiaram. Olha que doideira, velho. Foi, né? Caralho, mano. Os caras falaram que foi antes da treta isso aí, né? Não, ele morreu depois da treta, né? É, depois dessa treta aí. Os caras achavam que eram até os caras da treta, mano. É, né? Falou que foi depois da treta. Eu fiquei sabendo. Foda, velho. Aí falou que... Aí falou que tinha um policial civil envolvido, né? Então... É, então, mano. Mas, puta, sei lá. Aí eles pularam, do Pinheiros, pularam com o prédio. Aí o porteiro deixou eles embora pra eles não tomarem o pau dos caras. Meu, tá? Porque ele tava começando a juntar mais gente pra pegar eles. Isso. É? Meu, aí parece que... Aí diz a lenda, mano. Aí é outra história. Hum, mano. Que esse policial aí anotou a placa do carro e foi atrás. Mas ninguém sabe quem é o cara, entendeu? Foi atrás dele. Ô, mano. Então, ninguém sabe quem é o cara, né? É, mano. Ninguém sabe nada, velho. Tô falando. Eu falei. Os caras iam matar ele, velho. Os caras iam matar ele. Não, iam, mano. Ele... Agora que... Agora... Que porra que ele viu? Ou que ele... Que ele viu que ele sabia, mano? Eu não sei, velho. Pra... Pros caras iam atrás assim, né? É, pros caras... É, porque, meu... Isso aí foi marcação, velho. Eu falei pra vocês que o Fusco me levou pro Corinthians. Caralho. Depois que o Fusco me levou pro Corinthians, os caras... Tentou me matar no Ibirapuera, mano. Ele é maluca, velho. Tô falando. Mas no Fusco eu não pareço. No Fusco eu tava dando a maior força no Corinthians, tá ligado? Não parecia que ele tava... Tipo, levou os caras pra eu me matar depois. Não parecia isso, tá ligado? Como é que é, negão? Não parecia que ele me levou lá pros caras me matarem depois, tá ligado? Entendi. Não parecia. Tipo... Agora, quem mandou ele me levar, mano... Você acha que ele te levou pra armar a boca, velho? Não, não, não. Não, pode ser e pode não ser, né, mano? Tipo... Ah... Pode ser e pode não ser, mas... Tipo assim... Eu falo assim, pô... Eu pego e falo assim, eu vou levar o Bela lá pro... Ô, Bela, vamos lá pro... Pra tal lugar. Vamos jogar basquete um dia. Ó, vai jogar no time lá. Aí você vai lá, você começa a jogar no time lá e depois... O que esse cara tenta te matar? Ou como eu posso fazer premeditado, tá ligado? Mas ele não parecia... Não, mas ele não parecia que tava... Tipo... Não, ele tava dando a maior força, mano. Ele tava dando a maior força, tá ligado? Caralho, mano. Não, ele não parecia que tava... Não sei, mano. Não sei, velho. De trairagem? Não, não parecia... Isso, não parecia que ele tava de trairagem, tá ligado? Não, parece que foi normal, mano. Mas, meu... Você acha que tem... Você acha que tem a ver com os teus tiros? Tem nesse bagulho aí, tá ligado? Porque... Tem nesse barato porque... Porque, mano... Por exemplo... Ele que tava com o Fusco, né, velho? Antes do Romano morrer, né, velho? Não, mas então... Mas, meu... Por que... Por que que os caras te pegaram lá no Ibira? Por quê? É... Do nada? Não... Ó... Você viu, mano... Foi uma confusão. Foi uma confusão que o Paçoca arrumou, tá ligado? Lá no Ibira na hora? No Ibira na Pueira, é. Aí teve uma correria lá e tal... Teve mó treta, mó correria lá e tal... Aí o guarda municipal... Tipo... Eu não... Todo mundo correu e eu não consegui correr, tá ligado? Entendi. Aí eu não consegui correr... Aí eu... Tipo... Eu fiquei... Tipo... Eu fiquei perto do portão, assim... Eu tentei correr e não consegui correr. Porque os caras arrumaram uma treta lá na frente... E voltaram correndo. E quando os caras voltaram correndo... Eu olhei, assim... Tipo... Eu não entendi. Eu voltei e correi. Tipo... Aí eu comecei a correr atrasado, tá ligado? Eu saí atrás. Eu comecei a correr atrasado. Aí o que aconteceu? Aí... Aí eu cansei e não consegui correr, tá ligado? Você tá entendendo, mano? É foda, velho. Eu não consegui correr. Aí eu não consegui correr... O meu pé ficou preso no portão. Aí o meu pé ficou preso no portão. O guarda... O guarda... Como é que é? Guarda do parque? Municipal. Guarda municipal encostou o revólver na minha perna. E falou assim... Ele encostou... Deu um tiro assim e falou assim, ó... Desce. Tá ligado? Caralho, mano. Aí ele encostou na minha perna assim, deu um tiro e falou... Desce. Mas só que... O que que acontece? Onde eu morava, que era meu vizinho... Tinha um cara... Teve um cara que me suicidou. Tá ligado? Peraí, deixa eu ver sua bagulha. Alô? Ué, caralho, mano. O que que tá morando aí? Na Rio Branco, mano. É um tipo, passa vários... Vários comboios de vindo do fora, né? Caralho, velho. Então... Aí eu... Nossa, a polícia tá um caralho. Aí o que aconteceu? Caralho... Tinha um vizinho... Trancou a porta lá, tá ligado? Pra ninguém entrar... E cortou... Não, cortou o pulso não. Ele cortou a... Meteu a faca na jugular do pescoço. Caralho, sangue no zóio, mano. Sangue no zóio. E ele cortou a jugular do pescoço. Aí meu pé ficou preso no portão. Aí o... Ele... O guarda municipal encostou... O 38 na minha perna. Deu um tiro e falou assim... Desce. Quando eu cheguei no hospital... Demorou pra caralho. Depois de meia hora que chegou o socorro, mano. Nossa, minha perna... Sangrando pra... Colegão... Colegão, dói, mano. Hã? O... O... O pipoco dói? O tiro? É. Quebrou meu fêmur, velho. Cara... Mas dói, mano. Dói pra caralho, né? Dói pra caralho. Agora, eu não sei se dói porque... Porque quebrou o osso. Porque quebrou o osso. Ou se dói porque... Porque dói, né? Porque... Pela perfuração. Mas o que aconteceu? Esse mota... Cortou o pescoço. Morava lá em Calcaia, onde eu morava. Quando eu cheguei no médico no Hospital São Paulo... O médico, depois que fez a lavagem, tudo... Pra tirar a pó obra... Ah, tá. E ele usou uma munição, velho. Que espatifou tudo dentro da minha perna, velho. Ah, aquelas... Aquelas dum-dum lá. É... Que estourou dentro da minha perna. A munição estourou dentro da minha perna. Caralho. É. O médico falou que doeu pra caralho. Hã? Doeu pra caralho. Sabe o que ele falou, o médico? É. E não conseguiu... Até hoje eu tenho esses fragmentos da munição na minha perna. Tá ligado? Não conseguiu... Tirar tudo. Tirar tudo porque... Era pior. Ele falou, ó... Quanto mais mexer, vai ficar pior. Aí que aconteceu. O médico chegou e falou assim... Cara... Eu nunca vi uma coisa dessa, mano. Ele falou assim, ó... Por pouco... Pega sua... Sua femoral. Falou... Sua veia femoral. Aí você vai pro saco. Vai pro saco. Aí eu andei vendo lá na internet, muito depois... Veia femoral. Passa dentro do femur, né? É. Se estourar essa veia... Você morre... Quatro pontos... Não sei quantos segundos. Nossa. Depois que isso... Depois que os caras... Depois que eu levou o tiro... O socorro levou uma meia hora pra aparecer. Tá ligado? Ah. O cara tava esperando... Meu... Eu falecer. Morrer mesmo. Morrer mesmo. Tá ligado? Mano... Que brincadeira. Pô, juro pro Deus, mano. O Mota... Ele cortou o pescoço. O Mota, ele cortou o pescoço. Tá ligado? Também tem outro cara que morava do lado do colégio onde eu morava. O nome dele é Adelson. Não. Perdão. Lemuel. Lemuel é o nome dele. Aí o que aconteceu? O Lemuel, ele morreu do coração... Eu conversei com a mãe dele. Ele morreu de cardiofibrose. Eu tenho uma fibrose na perna. Fibrose é tipo uma cicatriz bem grossa, tá ligado? Eu tenho uma fibrose na perna que vai do joelho até o... Até o... Até a cintura aqui, assim, ó. Caralho! O Lemuel morreu de cardiofibrose. Eu tenho uma fibrose na perna. O... O Mota cortou a zingular do pescoço. Cortou a veia. Eu tenho... Eu quase morri com a... Com a... Como é que é? Com a femoral. Quase pegou a minha estoura, o meu femoral, velho. Ué, você tá louco. Sério. Eu tô pagando... Eu paguei pelos caras que morreram. Caralho! É, eu paguei pelos caras que morreu. Não, engraçado. O Lemuel, que morreu de cardiofibrose, ele morreu dentro do quartel, mano. Você tá louco, né? Ele era soldado, mano. Ele morreu dentro do quartel. Você é louco, né? É, ele morreu dentro do quartel. O Mota... O Mota também... O Mota se suicidou porque ele tava viciadão, tá ligado? Mas só que tem uma coisa. Eu voltei lá onde eu morava, os caras falam assim... Que não... Tipo, já tinha falado isso. Que nunca viu... Tipo, você nunca viu, não. Que o Mota, ele viciou muito rápido, tá ligado? Tá ligado. O Mota viciou muito rápido. O cara falou assim... O Mota viciou muito rápido. Meu Deus, aí estava em seu bagulho e me meteu uma faca na... Não, ele fez um recado. Ele deixou um recado pra mãe dele. Que, tipo assim... Que ele não era mais aquele cara que, tipo... Fiziu perdão pra mãe dele... Por não ser mais aquele cara que um dia... Trouxe felicidade pra ela... Tá ligado? Caralho, você tá louco, mano. Sério, mano. Ele deixou um recado... Pra mãe dele... Tipo, pedindo desculpa pra ele não ser... Mais aquele cara que trouxe pra ele, tá ligado? Felicidade pra... Pra ele... Pra mãe dele... O caralho, ó. Nossa, que doideira, mano. É, sério. Jogava bola, hein? Caralho. Nunca vi um cara jogar bola que nem ele jogava, mano. Jogava muito. Caralho. Ó.